Axé pra todo mundo, vou deixar registrado aqui para o seu Davinci, o seu primeiro dever de casa da sua vidinha. Recebeu isso aqui no dia que a gente foi fazer lá a cerimônia de entrada da escola, aí ele recebeu. E a cerimônia simples de tudo, claro, né? Para fazer ligação, no caso a entrada e a saída é um labirinto e tal, né? Aí tem mais coisas aqui, deixa eu ver. Tem muita coisinha para sublinhar, para pintar. E o detalhe é que agora, vou colocar o 2 aqui, filho, que é a sala 2. Primeira série, sala 2, aí o nome. Ele escreveu o nome sozinho, primeira vez que ele conseguiu escrever o nome dele. Então, como eu já disse na escolinha que ele estava, não era ensinado, as crianças não eram alfabetizadas. Crianças, o meu pai não responde no comentário, nem no coração, mas... Se você que vai comentar alguma coisa, manda um zap, porque ele responde, está aqui na descrição, fica, fica. Mas, se você que vai comentar, muito obrigado. Elas não tinham aulas de alfabetização. Então, o Da Vinci entrou na escolinha, sem saber, nem pelo menos escrever o seu nome. E, como eu já disse, não é problema nenhum para as crianças aqui no Japão. Dependendo da creche, eles são alfabetizados. A maioria são alfabetizados. No caso dessa dele, ele frequentava Arinco, o nome da creche Arinco. Eu já falei várias vezes. O diretor não gosta que alfabetize as crianças antes de ir para a escola. Porque ele dá preferência para as crianças serem crianças. E elas vão ter todo o tempo do mundo para aprender. É o pensamento dele. E que eu assino embaixo, como já falei várias vezes. Ok, acabou, já vi isso. Isso aqui é o quê? Ah, você recebeu da escola? Kuremomoratano. Esse é o livro didático da escola, né, que ele recebeu. Esse aqui que estava dentro do pacote, daquela, daquele envelope, né, que ele recebeu. Então, é o livro do, da alfabetização da primeira série do Japão. Pelo menos aqui na nossa região. Não sei se eles são todos iguais. Mas, ela dentro é assim. Bonitinho, né, a capa, né? Esse aqui é de música, né? Vamos ver como é que tem, como é que é dentro. Ela ensina, olha, música. Bem, bonitinho, né? Com bastante desenho. Olha a flota que a gente comprou para ele, que é usada na escola, né? De assopro. A flota não, o piano de assopro, né? Então, são várias coisas aqui. E, é o livro, ele abre o contrário, né? Na verdade, seria aqui, daqui para cá. Da esquerda para a direita. Aí, a gente trouxe o pianinho para mostrar. Aí o pianinho. E aí o sopro. Então, o livro é esse. Uau! Põe embaixo aqui para as crianças verem. Aí, aí. Pianinho. Né? Então, aí, aqui dentro é assim. Que é para fazer os deveres, né? Deixa eu mostrar aqui como é que é ok. Mostrando como é que tem que sentar, como é que tem que escrever a posição. Bacana. Então, deixa eu só mostrar logo aqui, David. Para acabar aqui rapidinho, só para deixar registrado. E aí. Esse é de matemática. Aí, esse aqui é de português. Aliás, de japonês, né? Seria o nosso português. Japonês. Aí, só para lembrar, né? Aqui, o... A... Os japoneses são alfabetizados aqui em três... Em três escritas. Três tipos de escrita. Ô, japonês. Dá licença. Deixa eu acabar de gravar aqui. Então, são alfabetizados em três tipos de escrita, né? Que é o kanji, o hiragana, katakana. E ainda aprendem o chamado letra romana. Que seria aí a nossa escrita, no caso, né? De letras normais. Sei lá se pode falar normal, né? Mas... Seria para nós a nossa escrita, no caso. Então, eles têm que fazer... É... Aprender esses três tipos de letra. E o primeiro que eles aprendem é o hiragana. Que é onde... Que é o... Que é o que o Leonardo escreveu o nome dele. Pegue lá um negócio para escrever teu nome, Davi. Para a experiência de você escrever. Não, não pode mais. Isso é o hiragana. A primeira... A primeira... É... É o hiragana. Começa aqui e depois vai mais para... Vai para o katakana, depois o kanji, depois a letra romana. No dia lá da... Da... Da primeira... Do primeiro dia de aula. Que eu mostrei lá a nossa cerimônia. Ele ganhou esse... Esse... Esse pacote aqui com esses livros, né? Da didática. E mais essa... Mais essa bolsa. De zíper. Que já vem... Que... Está o nome dele. O nome da sala. Número 2. Olha as crianças. Espera aí, Davi. Deixa só eu mostrar aqui rapidinho para as crianças. O que que vem nessa bolsa. Vamos começar por isso aqui. Isso aqui é um... É uma... É um... Como se diz? É um alarmezinho que eles andam pendurados no pescoço. Não é pescoço. É aqui, ó. No pescoço. Não. É na... Não doceio. É na pasta? Eles penduram na pasta deles. É um... É um... Um alarmezinho que todas as crianças, eles ganham já da escola, né? No caso, para não precisar comprar. Isso aqui... É tipo assim. Se eles puxarem isso aqui... Fica... 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 Fica buzinando aí um... Um apito. Sim. Isso ensurdecedor. Para que isso? Isso aqui é para... É... Para caso de alguém querer pegar eles à força ou... Aparecer alguém e querer puxar eles, levar... É... Ante... Ante... Como se diz? Para emergência, no caso, né? Se alguém quiser rapitar ou coisa parecida, eles puxam isso aqui e saem correndo. E com esse apito, todos os adultos já sabem que as crianças estão em perigo. Então, eles ganham isso aqui. Aí... Aqui dentro vem mais... O que é isso aqui? É o Tano... Isso aqui é de música. Vem mais coisa de música. E esse aqui é caderno para caligrafia, lógico. É isso mesmo. Caligrafia, né? É... Aqui também é caligrafia. Ah, não. Isso aqui é matemática. É... Então, são livros... É... De... De vez de casa, né? Isso aqui é de pintura. É pintura não, de desenho, né? E esse aqui é de japonês, português, no caso. Você vê, né? Pelis treinar. Isso aqui é de bebida de casa. Aí já vem a cola... E... O lápis. É... É... Então... É isso aqui que vem aqui dentro. Ok? Então, pela primeira vez, o Da Vinci vai mostrar ele mesmo escrevendo o nome dele. Que até agora, ele não sabia escrever seu nome. Ele começou a treinar um pouquinho aí, a Lua... A Lua ensinou ele e... E agora já escreve um pouquinho. A Lua... É... Ele... 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 O... Na... O... O... Asaino... é um caderno é uma folha uma folha mágica sim ela comprou isso aqui para ele treinar porque ele passa uns três minutos cinco minutos ele apaga ele some no caso e essa caneta mostra a caneta para as crianças essa caneta aqui ela ela não tem nada aqui ela coloca água aqui dentro coloca água aqui dentro e ela escreve só nesse papel no caso né com essa folha aqui ó ela é mágica e tem outro que é um pincel que a mesma coisa que é um lápis e um pincel mostra para as crianças o pincel como é que fala o pincel em japonês pincel em japonês como é que é não sei fuder fuder é aí esse é um fuder ó ele escreve como se fosse um pincel mesmo e é do mesmo esquema colocar água lá dentro e ele escreve passa alguns minutos ele some então para evitar desperdício de papel né é muito bacana ele está adorando esse brinquedinho aí que não é brinquedo né é para treinar mesmo legal e aché para todo mundo aché